Puta, mano. Acho que eu já vou soltar meu primeiro peidinho na live, hein? Esse aqui vai ser memorável. O peidinho vem. Mas pode ficar tranquilo que vai ser um peidinho bem... Não vai ser uma coisa muito... Não, vai ser... Bem de boa, bem disfarçada, aquela coisa bem tranquila, saiu espontaneamente. É, na verdade eu tô contando aqui, eu dei mole, né? Não precisava ter contado. Até porque vocês não vão sentir. Fui falar que eu vou peidar, agora eu tô ficando com vergonha. Não vou peidar mais, mano. Uma mancha de cena peidar, velho.